O Natal está chegando e todos estão ocupados com os preparativos. Vocês se comportaram bem este ano? O Natal é um dia mágico e o Papai Noel Sam está aceitando os pedidos. Fui convidada para uma festa, preciso de um penteado legal. Também preciso, meu cabelo é tão difícil de pentear. Seus desejos serão realizados. Obrigada, e quem está lá atrás tão tímida? Desculpe, mas posso ganhar um penteado interessante? O quê? O que você está dizendo? Vocês não entenderam? Quem está gastando seus desejos em penteados? Acho que nosso slime sapeca está tramando algo. Oh, Monsieur Magnifique irá ensiná-los a arrumar o seu cabelo. Venham comigo. Oh, oh. Acho que a Pam está com problemas. O cabelo dela está todo emaranhado. Chega de choro ou você vai arruinar a sua maquiagem. Você gosta de bastões de doces? Que tal um acessório nesse estilo? Legal. Oh, meu cheddar. Eu não quis dizer isso. Uau! Assim está melhor. Magia de Natal. Estamos juntas. De acordo com as instruções do Sam, a Cat divide o cabelo da Pam ao meio para fazer dois rabos de cavalo e prendê-los com elásticos. Oh, ótimo! Agora peguei isso. Uau! Uau! Obrigada pelos elásticos, Sam. Vamos puxar o cabelo para trás, assim, ao longo de todo o comprimento de ambos os rabos de cavalo. Vamos decorar o penteado com fitas de cetim vermelho e branco. Amarramos as fitas na parte de cima e, então, fazemos uma espiral até o final dos rabos de cavalo. O penteado da Pam já parece com bastões de doces de Natal. Aham! Eu fiz algo. Vai combinar com você, Pam. Ficou lindo! Vocês querem aprender como fazer este acessório? Ah, sim! Vocês vão precisar de uma tiara vermelha e uma bengala na sua embalagem. Colem os dois e decorem com uma fita. Que laço fofo! Um acessório para um cabelo festivo está pronto. Ei! Espere! Não é pra comer, minha amiga. Mas você ficou linda com esse penteado. O detalhe no cabelo funcionou como brincando. Vamos fazer acessórios pra todo mundo. Um presente de Natal adiantado? Está vazio! Mas vamos precisar apenas da caixa. Vamos colá-la com um lindo papel espuma. Vamos usar aqui um pedaço de isopor. É uma chaminé! Torcemos dois limpadores de cachimbo e os cortamos na metade. Opa! Ok! Não, não são bengalas doces, embora pareçam. Estas são as pernas do Papai Noel que ficaram presas no meio do caminho. Fizemos estas botas de feltro. Outro pedaço de feltro vermelho vai aqui. Agora podemos decorar a tiara com a chaminé de Natal. Vamos adicionar mais algum detalhe natalino. E o acessório está pronto. Quem pediu a entrega de uma árvore de Natal? Eu pedi. Só falta decorá-la um pouco. Fixamos uma pequena mola na tiara. E aqui vem a árvore de Natal. Assim. Hora de decorar nossa tiara com um festão metálico brilhante. Não se apressem aqui. Uma volta após a outra. Colocamos alguns presentes decorativos sob a árvore de Natal. Ah, não ficou linda? Agora todo mundo tem uma tiara de Natal. E eu acho que as meninas estão felizes. Mas isso foi só o começo. Ai! Eu gosto muito dessas fotos. A Cat está acostumada a ser uma vencedora em tudo. E gosta de ser uma estrela. Mas com esse penteado normal, não vou brilhar na festa de hoje à noite. O que é isso? Por que você está jogando coisas? Bri, você esperta. O que eu posso fazer com meu cabelo pra ganhar? Ah, talvez um pouco de volume. Acho que sei o que fazer. Oh, isso é o que acontece quando você não tem um plano. Mas eu tenho um. Você disse alguma coisa sobre volume? Vou pegar isso. Obrigado. Você precisa arrumar o cabelo ao redor da garrafa. Como se fosse a pele de uma árvore. Vamos usar melhor isso. Estamos começando. Nada mal. Pegamos outra mecha e prendemos no topo, cobrindo a garrafa. Usamos elásticos para fixar na parte de cima. Operação especial. Mechas suavizadas. Ou você vai precisar de um pente. Obrigada. Não queremos que nenhum cabelo fique pra fora, né? Uau! Nunca vi tanto volume. Ainda não terminamos. Bri, pega! Uau! Tantas luzes brilhantes. Subimos em espiral pelo penteado, deixando alguns espaços entre as luzes. Quando chegarmos ao topo, começaremos a descer. Assim. Oh! Os cidadãos de Rubio ficaram com tanta inveja. Ei! Você não pode arrumar do Grinch. Hop! Agora parece um árvore de Natal. E precisa de uma estrela brilhante. Impressionante. Isso está tão bonito, Cat. Você vai superar todos hoje. Obrigada, meninas! Vocês ajudaram muito. E você vai com a gente hoje à noite. Não! Eu não posso. Eu não sou do tipo festivo. E não tenho nem vestido. Vou te dar um dos meus. E eu vi um penteado legal e fácil na internet. Venha! Duas tranças não fazem muito clima de festas. Aqui. Agora podemos começar. Primeiro, vamos escovar o cabelo direitinho. E depois vamos fazer um rabo de cavalo usando um scrunchie. Moleza! Oh! Meu estômago! Acho que fiquei com muita fome. Doces! Quem quer um doce? Comida! O que é isso? Oh! Exatamente o que precisamos. Com este acessório de cabelo, faremos um coque perfeito. Vamos colocar o cabelo uniformemente ao redor do acessório e fixar com elástico. Em seguida, fixamos as pontas do cabelo com alguns grampos. Ah! Não sei. Precisamos de fantasias. Poderia ser uma bailarina. Certo! Vamos usar um floco de neve para dar ao penteado um aspecto mais festivo. Ah! Isso não parece ruim, mas não há uma única trança francesa. Monsieur Magnifique não pode deixar assim. Ha 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 ha! Quando soube da festa, a Elsa decidiu ir também. Precisamos de um clipe aqui. Apenas alguns toques e está pronto este lindo acessório. De um pedaço de tecido com padrão de inverno, vamos fazer uma saia. Vamos também colar em um clipe e ganhamos outro acessório de cabelo. O que vamos decorar? Oh, Sue, você é tão inteligente, mas não adivinhou. Me dá isto. Monsieur Magnifique insiste em fazer uma trança. Oh, não é uma trança, mas uma trança francesa. Pam, pegue os grampos de cabelo. Ah, eu amo a Frozen. Uau! Os prendedores de cabelo estão lindos demais. O artesão fez maravilhas. Oh, oh. Acho que a Brie não gosta desse look. Na verdade, eu gosto de outro personagem dessa história. Um artista como eu pode resolver esse dilema. Voilá, voltamos ao básico. Precisamos de um novo penteado. Dividimos o cabelo em duas partes. E fazemos tranças. Desculpe, tranças francesas. Começando pela testa. O famoso Monsieur Magnifique gosta muito delas. Porque são bonitas, fáceis e práticas. Com outro scrunchie, vamos fazer um rabo de cavalo alto. A magia Frozen nos ajudou a terminar. Yay! Agora vamos cuidar dos acessórios. Vamos desenhar os chifres. Precisamos recortá-los. Oh, está incrível. Vamos montar tudo e colocar em uma presilha. Aqui vem o primeiro. E o segundo. Agora todas as garotas estão maravilhosas. E meu penteado está arruinado. Preciso de um novo. Não se preocupe. Vamos consertar isso agora. Fazemos um pequeno rabo de cavalo e o prendemos com um scrunchie. Vamos usar algumas mechas verdes. Para um clima natalino, é claro. Fazemos uma trança. E aqui está a nossa trança. Não podemos esquecer de adicionar outro scrunchie. É fácil fazer uma forma de árvore agora. Somente tiramos um pouco o cabelo. Sim, sim, assim. E pronto. Parece tão incomum. Mas eu quero decorar com alguma coisa. Eu já posso sentir o espírito natalino. Pegaremos apenas algumas vagas. O Sam não vai perceber. Aqui. Você gosta deste penteado para a festa? Ficou tão bonito. Adorei. Obrigada por sua ajuda, Pam. Vamos para a festa? Oh, essa é uma verdadeira festa de Natal. É tão legal que as amigas estão sempre por perto para ajudar. Boas festas, pessoal. E eu vou dançar também. Uou! Pam, gostei da sua tiara. Ha, 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 ha. Cat, você tem uma árvore de Natal legal. E está dançando. Brie, eu amei seus chifres tão lindos. Ha, ha, ha. Ha, ha. Aprendemos a fazer penteados de festa. Agora está na hora dos presentes. Oh, uau! Essa caixa é tão grande. Estou curiosa para saber o que tem dentro. Ah, ha, ha. Uau, isso foi estranho. O que está acontecendo? É. Oh, oh, oh. Papai Sam, você prometeu ouvir nossos pedidos de Natal. Por que perder tempo? Eu já sei qual é o melhor presente. Eu. Obrigada por estarem conosco hoje. Curtam o vídeo e se inscrevam no nosso canal. Tchauzinho. Até breve, amigos. Feliz Natal. Tchauzinho. Tchauzinho. Olá, pessoal. Aqui é o Samuel. Vocês gostam de reality shows tanto quanto eu? Então, apresento a vocês um novo reality show de transformações. Se você quiser participar e se tornar uma estrela, mexa-se. Levanta desse sofá e não perca a sua chance. Eu reuni vocês aqui para decidir quem vai para o programa comigo. Do que ela está falando? Não tenho a menor ideia. Vamos lá, meninas. Alguém? Oi, Barbie. Oi, Barbie. Eu vou. Posso dançar. Vejam. Música, por favor. Yay! Parabéns. Você foi aceita na tropa da Barbie estranha. Maravilha. Você aceita minhas amigas também? Meninas, mostrem aí. Dançar? Nós adoramos dançar. Vamos lá. Dá uma olhada. Ótimo. Todas vocês podem ir. Para o mundo real. E aí? Oh, pobre de mim. Sammy, o que foi? Não tem ninguém interessado no meu programa. Ah, não chora, por favor. Ah? Está ouvindo isso? Esses passos? Ei! Quem são vocês? Pra onde estão indo? É você que está filmando o reality show de transformação de bonecas? Oh! Entrem. Não fiquem paradas aí na porta. Legal. Vamos começar. Aham. Como você ficou assim tão estranha? Você foi uma espiã no passado? Os rumores de que sou uma espiã são uma calúnia. Mas fico feliz em poder te contar como fiquei assim. Como vocês podem ver, ela era uma Barbie comum. Mas ela queria mais. Vocês verão agora. Como o cabelo é tudo, ela decidiu ousar nas escolhas. E a cor do cabelo não foi uma exceção. Uau! Você é uma moça muito corajosa. Vamos ver o que aconteceu depois. Olhos esfumados? Não. É muito sem graça. Agora sim. Nenhuma boneca se atreveria a escolher esse tipo de maquiagem. Depois, é claro, era hora de escolher a roupa certa. Ou melhor, prepará-la. Quanto mais cores, melhor. E simples assim ficou tudo pronto. Uau! A designer fez um trabalho incrível. Quanto aos calçados, vamos deixá-lo chiques e estilosos. E foi assim que eu me tornei quem sou agora. A Barbie estranha na terra da Barbie. Que história fantástica, senhorita estranha. Obrigado por compartilhar. Mas agora é hora de continuarmos. Vamos dar início à sua transformação. E aqui está nossa primeira participante do reality show. Não se preocupa, Barbie. Você está em boas mãos. Ei! Vamos começar removendo a maquiagem antiga. Assim está melhor. Uau! Você é linda! Obrigada. Agora vamos ao cabelo. Seu corte está muito fora de moda. Eu decidi que também precisava de uma transformação. Olha só o luxo do meu cabelo sedoso. Achei! Oh! Bem na hora. Obrigada. Hum, pelo menos eu fui útil. Como você me disse, esse cabelo é um luxo. É exatamente o que precisamos. E é assim que ficou. Vamos só parar um pouco. Então, acho que o cabelo mais curto reflete melhor o estilo da Barbie estranha. Quando a roupa, você será abençoada pelas mãos do mais famoso estilista. Seu Magnifique! Ótimo! Estávamos te esperando, mestre. Bem, bem, bem. Deixa eu ver. Aham. Deixa comigo. Vem comigo. Vai demorar? Tudo certo. Barbie, mostra. Que tal? Não, essa cor não combina contigo. Experimenta esta. Uau! Não consigo decidir. O que você acha, Su? Legal? Ou não? Não tenho certeza. Parece que não está estranha o suficiente. Você tem razão. Não temos outra opção. Próxima. Pessoal, acho que é esse. Concordo. Você está ótima. Graças ao Sammy. Espera, tenho mais uma coisa. Não podemos ficar sem sapatos legais. Que escolha complicada temos aqui. Ah, pergunta difícil. Não consigo escolher. Ok, vou pegar os roxos. É, eu adorei eles. Su, o que você está fazendo? Estes brincos vão ficar muito bem, Mimi. Você quis dizer na nossa boneca? Ah, bem. Vou procurar outros. Os acessórios sempre irão completar seu visual. E a primeira participante do nosso programa recebeu uma transformação completa. Ficou feliz? Muito. Vou lá. Vejam como estou feliz. Hum, com certeza ela não perdeu sua estranheza. Vamos para a próxima transformação, queridos amigos. Fiquem ligados. Estou ao vivo do Espadas Bonecas. Nossas moças estão relaxando antes das próximas transformações. Temos tudo aqui para fazer com que todas as Barbies se sintam especiais. Eu ainda não vi a boneca Gabi. Cadê ela? Ah, desculpa. Estou um pouco ocupada aqui. Como está sendo? Maravilhoso. Agora podemos começar a trabalhar. Faremos todo o possível para limpar todas as manchas de sujeira e higienizar todas as nossas bonecas. Ah, bem limpinha e renovada. Oh, oh. Acho que você esqueceu de um lugarzinho ali, Su. Não me provoca. Vem me ajudar. Agora vou lavar isso. Aqui vai. É hora de dar uma boa e velha escovada nos cabelos. Uh, que amaranhado bem grande aqui. Você terá que ter paciência. Pronto, seu cabelo está macio e maleável. Deixa eu adivinhar, Barbie. Você está animada com sua futura transformação? Mal posso esperar. Com licença, estou vendo que a Gabi está pronta. Conta pra nós. Gostou dos cuidados com seu cabelo? Sim, me diverti muito. E também... Dá uma olhada no meu cabelo novo. Obrigada, Su e Sam. Ainda não terminamos. Você precisa de um penteado. Oh, essa será uma etapa interessante. Tenho certeza que você ficará surpresa com o resultado. Mas vamos voltar a falar das outras Barbies. O que você está achando de participar do nosso reality show de hoje? Obrigada por essa oportunidade. E também queria dizer que um bom penteado é uma das coisas mais importantes em qualquer transformação. Uau! A Barbie estava certa. Olha só você, Gabi. Que penteado moderno. Agora só precisa de uma roupa. E eu tenho uma ótima opção. Experimenta essa. Uau! Adorei. Ótimo! Você está linda. Mas vamos pedir a opinião das outras bonecas agora. É bom pro programa. Você gostou do vestido? É maravilhoso! Aham! E qual é a sua opinião? Eu adorei. Mas tenho uma pergunta. Quando será a minha transformação? Ahm... Em breve. Porque agora é hora de dar uma olhada na segunda roupa. Acho que fico melhor com essa. Eu concordo. Agradeço a vocês. Estou tão feliz. Uhul! Duas bonecas já passaram pela transformação. Vamos continuar com as outras. Que bom gosto. Acho que vamos manter esse vestido. Já fizemos uma boa limpeza e uma escova nela. Isso funcionou. E agora vejam mais uma Barbie. A roupa dela já está legal. Mas ainda falta alguma coisa. Ahm... Ah! Onde estou? Oh, Susan! É você! Achei! Uau! Vamos experimentar. Pra mim ficou perfeita. Você tem razão. É muito bonita. Essa Barbie está ótima. Vamos só trocar a calça dela. Uau! Essa é sua cor, com certeza. Aqui temos outra Barbie. Cumprimente os nossos espectadores. Olá! Agora, a Susan vai mostrar a todos vocês um truque realmente incrível, não é? Com certeza. Vejam isso. Ela ficou bacana, né? Lógica! E essa também foi a nossa última transformação de hoje. Agora vamos dar uma olhada em todas as nossas bonecas juntas. E essa também foi a nossa transformação de hoje. Então, Barbie, nosso programa está chegando ao fim. Gostou das transformações? Claro que sim. Todas ficamos loucas por elas. Foi o que eu pensei. Amigos, obrigado por estarem conosco hoje. Inscrevam-se no nosso canal e curtam aí. Ou fala sério. Até mais! Tchau, tchau, pessoal. Amamos vocês. Foi ótimo. Nem diga. Ei, essa frase era minha. Ah, isso é bom. Fazer as unhas sempre me anima. Nem me fala. Que bom que a nossa Barbie agora é uma especialista em transformação. E obrigada por serem meus primeiros clientes. Mas é claro. Ah, que bom. Com licença. Você está trabalhando? Pode me atender? Barbie, parece que você tem uma cliente nova. Nossa! Nossa! É sempre assim comigo. Ah, por favor. Não fique chateada. Não chore assim. Deixa eu dar uma olhada. O caso não é desesperador, mas temos muito o que fazer. Então não vamos perder tempo. Barbie, pode contar com a minha ajuda. Vamos começar. Ok, agora estou pronta. Que comece a transformação. O que eu devo fazer? É a primeira vez que faço isso. Em primeiro lugar, você precisa trocar de roupa pra não se sujar. Esta toalha macia também é muito confortável. Ou isso é para que seu pescoço não adormeça enquanto cuidamos da sua beleza. Barbie, estamos prontas. Qual é o primeiro tratamento da lista? Minha máscara facial exclusiva. Então vamos jogar o cabelo pra trás. E não vamos mais precisar dos óculos. Com certeza eles não vão fugir daqui. Pra começar, vou preparar alguns saquinhos. E preenchê-los com cola de fazer slimes. Olha que lindo! Brilhante! Fecho bem com um pedaço de fita dupla face transparente. Adesivos fofos vão servir pra decorar. Só mais alguns toques e estamos prontas. Olha tudo isso! Esta é uma fórmula exclusiva com base de abacaxi. Sério? Eu adoraria experimentar! Maravilha! Vou aplicar a máscara em todas as áreas problemáticas do rosto. Feito! É muito importante espalhar bem uniformemente. Assim. Quando a máscara estiver seca, podemos removê-la. Ótimo! Sai bem fácil, como um filme. Ai, é uma sensação muito boa! Ok, vamos ver. As espinhas ainda não sumiram. O que fazer? Talvez nos reste uma opção. Tá tudo bem, Barbie. Eu vou começar. A propósito, depois da nossa maravilhosa máscara facial, esse processo é fácil. Excelente! Falta só remover as marcas de acne. Nenhum procedimento cosmético é completo sem discos de algodão. Aham! Agora precisamos selar bem isso de um lado, pra que fiquem devidamente no lugar. Estes com certeza não são do tamanho certo. O feitiço redutor! Assim está melhor. De um blister vazio de comprimido, você faz a tampinha. Aí vem o design. Libere sua imaginação. E aqui vai o óleo de coco. Bem, vamos ver. Cadê nosso algodão? Agora vamos aplicar suavemente e deixar agindo. Oh! Faz um pouco de cócegas. Tenha paciência, pois é super eficaz. É só esperar um pouco pra ver o resultado. Então, como estamos indo aqui? Ótimo! Funcionou! Uau! Que incrível! Se os olhos são espelho da alma, as sobrancelhas são a moldura. Nossa! Não me prepararam pra isso nos cursos. Tudo bem. Vamos achar uma saída. Primeiro vamos afinar as sobrancelhas. Estamos eliminando os pelos em excesso na direção do crescimento deles. Agora vamos aplicar um esfoliante especial. Oh! Que cheiro bom! Esfregamos bem o cotonete, então limpamos cuidadosamente os pelos extras de toda a sobrancelha. Bem, o que eu disse? Não podemos ficar sem discos de algodão hoje. Uau! Não acredito! Me sinto renovada! Olha só como sua pele ficou lisinha. Eu não vejo nenhuma espinha. Nada, na verdade, sem meus óculos. Ou eles estavam por aqui, em algum lugar. Ah, sim. Caíram direto no lixo. Bom, é aí que vão ficar. Seus óculos estavam fora de moda. Essas lentes vão valorizar seus olhos. Vamos colocá-la com cuidado no lugar. Aham. Oh, ficaram ótimas sem você. Quer ver? Claro! Uau! Olha como minha pele tá lisinha agora! Eu tô tão feliz! Você não vai mais ter vergonha do seu sorriso. Me dá só um minuto! Para o próximo procedimento, precisamos trocar de roupa novamente. Substituímos a toalha por um jaleco. O cabelo vamos fazer um pouco mais tarde. Sente-se, a dentista vai chegar em breve. Oh, tenho medo de dentista desde criancinha! Não precisa agora. O procedimento não vai doer. Aham. Será preciso uma abordagem abrangente. Vou pegar uma pasta de dentes branqueadora. E uma escova especial anatomicamente correta. Vamos pôr um pouco de pasta. E agora escovamos os dentes com movimentos suaves. Seus dentes vão ficar brilhando. Agora vamos ver o que pode ser feito para alinhá-los. Com este aparelho inovador, você vai ficar com um sorriso de Hollywood rapidinho. Ah, obrigada, doutora! De nada! Mais uma etapa da nossa transformação concluída. Vamos ver o que temos aqui. Sim, este vai ficar bem, com certeza. É isso que eu chamo de especialista. Você adivinhou tanto o tamanho quanto o estilo. Agora vamos cuidar do seu cabelo. Retire a faixa da cabeça. Solte as tranças. Com esta roupa, você precisa de um penteado moderno. Então... Ah, vamos! Que estranho! Só a escova não dá conta desses emaranhados. Vou usar um shampoo com condicionador. Primeiro vamos molhar bem o cabelo. Aí vem a fórmula secreta para pentear extra fácil. Então temos que enxaguar. Feche os olhos. E secamos. Eu já tenho um secador. Aham. Oh! 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 Desculpe! Não se preocupe, estou bem. Ah, deixa eu fazer. Sei exatamente o jeito certo. Ah, sim. Com movimentos suaves. Certo. Alguns pedacinhos de limpadores para canudos vão servir como rolinhos. Vamos separar uma mexinha de cabelo. Assim. E enrolar no modelador. É assim que deve ficar no final. Lindo! Vou deixar agindo alguns minutos para o efeito acontecer. Enquanto isso, continuando. Que rufem os tambores. Cílios postiços. Olha quantos! Só que o design dos cílios precisa ser ajustado. Caso contrário, não vai demorar para que saiam voando. Não feche os olhos. Maravilha! Ai, eu amei muito! Tô um pouco cansada de ficar sentada. Tenha paciência. Só mais alguns minutos. Falta só uma coisinha. Não podemos deixar você sair sem maquiagem. Aqui estão as sombras e o batom. Mas agora precisamos disso. Toda maquiagem começa com a base. Uniformizamos todas as imperfeições da pele com acabamento fosco. Agora vamos... Ou, com licença. Alô? Ai, eu só queria lembrar que é hora de tirar o aparelho. Boas notícias! E bem na hora. Opa! Está pronto! A propósito, é hora de tirar os rolinhos. Pronto! Ai, que cacho lindo! Quanto volume! Talvez seja melhor deixar um especialista cuidar disso. Ah, sério? Essa não. Sim, essa. Ai, como é bom quando alguém penteia seu cabelo. Vou colocar alguns acessórios. Assim você vai literalmente brilhar. Ah, com certeza. Só um último toque. Tom de framboesa madura. Combina muito com você. Sou eu? Uau! Eu não sabia que poderia ficar tão linda! Ai, obrigada! Estou incrível! Eu também gostei de atender. Agora cuide-se. Prometo! Tchauzinho! Tchau, tchau! Su, eu queria te perguntar... Uou! E quem era aquela? Eu nunca tinha visto. Cliente nova da Barbie. Não, é a mesma. Sério? Macacos me mordam! Está um sucesso desde o primeiro dia que abriu. Parabéns! Oh, obrigada! Curta se você gosta dos nossos vídeos com bonecas. E se inscreva no canal. Até o nosso próximo vídeo. Tchauzinho! Ah, o que será que me espera hoje? A beleza demanda tempo e esforço. Mas estou disposta a gastar comigo mesma. Mais um dia difícil. Uou! Isso sempre acontece comigo. Por que eu sou tão desastrada? Nada dá certo. Vocês podiam ter ficado quietos. Não foi engraçado. Mary! Ei, espere por mim. Eu sei o que fazer. Ora, ora, ora. Me dê um segundo. Voilá! O magnífico Sam está pronto para ação. Deixa eu ver o que tem na minha bolsa. Oh, uma canetinha. Ótimo! Eu sei como usá-la. Só vou remover o excesso primeiro. Pronto! Aqui está o que precisamos. Agora vamos fazer algo mágico. Opa! E toda a tinta está no pote. Também precisamos de creme. Vou adicionar um pouco. Agora misturo tudo com cuidado para ficar bem homogêneo. Só isso não é suficiente. Agora sim! Não posso fazer isso sem luvas. Não quero que minhas mãos fiquem sujas ou tingidas. Ah, não tenho certeza se é uma boa ideia. Eu nunca fiz isso. Não se preocupe. O Sam e eu estamos preparados. Vai dar tudo certo. Agora segue um pouco. E depois retire o alumínio. Vamos ver o resultado. Uau! Olha que legal que ficou! Minha nossa! É ainda melhor do que eu pensei. O toque final e você pode conferir como ficou. Uau! Eu não esperava que fosse ficar tão legal. E se eu fizer isso? Ou talvez assim seja melhor? Ah, não sei. Vai com calma. Seu cabelo está ótimo. Você está linda. Pessoal, estou tão feliz. Muito obrigada. Oh! Agora precisamos te dar um sorriso branco como a neve. Eu tinha um pedaço de papel manteiga em algum lugar por aqui. Vamos aplicar um pouco de pasta de dentes nele. E vamos precisar de mais um ingrediente. Essa é uma mistura especial para clareamento dentário. Vamos adicionar um pouco de bicarbonato de sódio também. Ah, vou sujar minhas mãos. Aqui está. Aplique isso nos seus dentes. Ah, tem certeza? Ok. Ah, estou fazendo certo? Sim, continue. Não vamos esquecer dos dentes de baixo. Você está indo super bem. Confie em mim. Você vai ficar feliz com o resultado. Só aguarde um pouco e... Oh, ok. Eu vou liberar os dentes de cima primeiro. Agora os de baixo. Vamos, sorria. Bem, funcionou? Está ótimo. Você parece uma estrela de Hollywood. Eu preciso ver isso. Não posso perder nada. Vejam, pessoal. Vocês vão ficar encantados. Estou tão linda. Onde está meu príncipe? Conseguimos. Conseguimos. Obrigada. Eles não rirão mais de mim. O que vocês acharam do resultado? Eu achei que ficou ótimo. Oh, parece que eles se surpreenderam. Ok. Eu vou terminar a trança e estarei pronta para a festa. Ei, deixa eu ver como ficou. Você vai pegar a minha... Ah, não. Minha pulseira arrebentou. Pais, pais. Eu não fiz de propósito. Me desculpe. O que está acontecendo aqui? Você está pronta para a festa? Minha única pulseira linda arrebentou. Não se preocupe. Eu tenho uma ótima ideia. Sammy, pegue o estojo de maquiagem. Aqui está. Já sei o que vamos fazer. Vamos usar a pulseira arrebentada a seu favor. Precisamos de grampos de cabelo. Lembra quando vimos como uma garota colocou miçangas nas tranças dela? Certo. Eu também disse que queriam mesmo. Agora eu posso fazer isso. Primeiro vai um grampo de cabelo. Precisamos ficar de olho nas miçangas para que fiquem no lugar. Funcionou! Bem como a garota do vídeo. Uau! Que penteado incrível! E agora o super artista Sam irá capturar sua beleza para sempre. Sim! Eu sou um genio. Você está indo bem, mas precisa pentear seu cabelo aqui. Ele ficou um pouco embaraçado. Ei! Cuidado com o que você pega! Porre! Vamos pentear um pouco aqui. Oh! Desculpa! Eu te penteei com um pincel cheio de tinta. Minha nossa! Eu queria tanto ficar bonita. Não entre em pânico. Podemos fazer um enfeite legal para o cabelo. Primeiro vamos pegar um gel modelador. Essa vai ser a nossa base. Vamos adicionar glitter ao gel para deixar mais brilhoso. Misturo bem. Mas uma cor não é suficiente. Precisamos de mais algumas. Excelente! Agora podemos aplicar a mistura no seu cabelo. Vamos começar com um pouquinho. Assim. E ver como vai ficar no seu cabelo. Acho que é o suficiente. Pode se olhar no espelho agora. Uau! Amei como ficou! Eu nem sabia que isso era possível. Sim! Estamos quase prontas. Sobrou um pouco de mistura para o Sam. Não, nem pensa! Não me pintem! Eu já sou perfeito! Que seja, eles vão se resolver. E eu estou linda! Tem certeza que não posso ficar sem bolsa na festa? Vamos! Experimente essa mochila! Ótima ideia! Bem, vai em frente! Ou ela é muito prática e dá para levar um monte de coisa junto. Não, ela não é boa para uma festa. Nada fica bem em mim. Eu não devo ir. Oh! Achei uma ótima opção. Pegue! Oh! Eu gostei! Eu acho que vai combinar. Experimente! Mas como eu devo usar isso? Estou confusa. Eu vou te explicar. Pendure a bolsa ao redor do pescoço e deixe-a na frente. Mas assim é desconfortável. Agora coloque as duas mãos dentro da alça e coloque a bolsa atrás das costas. Como uma mochila! Ótimo! Uh! Incrível para uma festa! Deixa eu pegar meu batom. Como é que eu vou colocar na bolsa? Espere, espere! Pare! Você não vai fazer isso. Vem aqui. Vamos fazer diferente. Você vai sempre ter seu super protetor labial com você. Vamos só pegar um pouco do batom e derretê-lo com o calor das palmas das mãos. Agora vamos pegar um pequeno recipiente onde nosso protetor labial secreto será colocado. Vaselina. Ela vai dar a devida consistência. Misturo bem e temos um ótimo protetor labial. Agora vamos pegar um celular com capinha, que está sempre contigo. Vamos colar o recipiente nela com cola quente. Assim você não irá perdê-lo. Bem, prontinho! Ah, então o que é isso? O que eu devo fazer com isso? Olha, você pega um pouco e seus lábios ficarão sempre brilhantes e hidratados. Tá, entendi. Então eu faço isso. Muito bem. Agora posso ir pra festa. Pare! Você vai usando isso? De jeito nenhum! Vamos fazer um super modelito com uma camiseta branca. Observe e aprenda! Pra começar, vamos pegar um garfo e torcer a camiseta bem apertadinha. Aí vamos prender tudo com elásticos para manter o formato. E agora precisamos mergulhá-la bem na água. Está bom. Também precisaremos de corantes de diferentes cores. O bom é que eu tenho alguns guardados. É uma coisa super útil. Seque bem. Vamos ver como ficou. Uau! O que você achou? Incrível! Eu amei! Nunca tive algo tão legal. Eu adorei! De verdade! Obrigada! Ei! Que tal me agradecerem? Eu também tive uma participação ativa. Claro, Sammy. Eu não esqueci de você. Obrigada. Então, bora pra festa? Você vai impressionar a todos lá. Uhul! Mal posso esperar para ver a reação dos meninos. Haha! Conseguimos! Agora todos me olham diferente. Eu não esperava isso. Devemos cuidar onde pisamos. Você está maravilhosa. Tenha orgulho de si mesma. Gostou da transformação? Então curta nosso vídeo e se inscreva. Até mais! Isso deveria estar pendurado bem aqui. Ah, ah! Vamos virá-lo. Gosto quando tudo está em ordem. Ah! Finalmente não tem ninguém pra me incomodar. Posso descansar um pouco. Ah! Aham! Susan! Aí está você! Por que você parece tão entediada? Haha! Dê uma olhada em mim. O que você acha dessa roupa? Encontrei no baú da sua avó. Sabe, eu poderia pegar algo assim pra você também. Eu dispenso. Escolha outra modelo para suas ideias de transformações. Essa é uma ótima ideia. Estou tão pronto pra isso. Oh Merlin, perdi a minha varinha. Mas tudo bem. A internet deve resolver esse problema. Mas o que devo escrever? Estamos procurando uma modelo para uma transformação radical. Se você está pronta para mudar sua vida, ligue para o Cébiaçu. Hã? Que som é esse? Oh, deve ser a nossa primeira candidata. Estou indo. Tão rápido! O que foi, Sue? Rompi com meu namorado e quero mudar meu estilo totalmente. Me ajudem! Não se preocupe. Faremos de você uma verdadeira beleza. Não é mesmo, Sue? Não podemos deixá-la sozinha. Não temos escolha depois de sua postagem na internet. Sabia que podia contar com você, Sue. Então, primeiro vamos dar uma olhada em nossas ferramentas para a transformação. O quê? Por que tudo sumiu daqui? Ok, preciso fazer uma ligação. Quanto tempo falta? O que está acontecendo lá? Você poderia se apressar? Não? Ok. Agora o telefone está tocando. Olá? Sam! Estamos fazendo uma transformação, mas não temos mais produtos de beleza. Não se preocupe. Vou levar tudo para você em breve. Tudo bem. Abram alas, pessoal. Ah, me perdoem. Só preciso perguntar uma coisa. Ei, esse slime está furando a fila. Todas nós precisamos apenas perguntar algo. Vou levar tudo isso. Embrure para mim. Ou nós também poderíamos usar isso. Estou levando tudo. Quanto devo? Sinto muito, pessoal. E obrigado. Temos uma emergência de beleza. Uma boneca desconsolada que terminou o namoro. Oh, coitada. Sim, ela deve ter ficado arrasada e extremamente chateada. Bem, sim. Basta entrar na fila, como todas nós fazemos. Amigos? E quanta empatia. Oh, lá que vão as compras de produtos de beleza, não é? Onde você está, Sam? O relógio está correndo. Ufa, acho que despistei elas. Finalmente, Sam. Sinto muito, Sue. Foi horrível. Oh, você estava naquela loja? Eles são tão malvados lá. Sim, você tem toda razão. Uau! Uh, isso está pesado. O que será que tem lá dentro? Então abra de pressa, Sue. Tenha um pouco de paciência, Sammy. Já estou cuidando disso. Uau! Tantos saquinhos! Ha! Parece que temos algumas unhas aqui. Mas nossa boneca não precisa delas. Preparei isso pra você. Achei que você poderia gostar. Oh, você é mesmo uma gracinha. Ok, vamos começar. Que estojo de beleza lindo. Adorei a cor. E eu realmente não vejo a hora de dar uma olhada mais de perto em tudo. O que temos aqui? Oh, diz que é um kit para espinhas. Que interessante. Precisamos muito disso. Vou abrir com cuidado. Assim. Muito bem. Aqui vou eu. Ah, muito interessante. Ah, eu sei pra que serve. Estas são algumas ferramentas especiais pra eliminar as espinhas. Vamos nessa. Ou alerta de spoiler. Não parece bonito. Ai! Desculpe, eu sei. Aguente um pouco mais, está bem? Dessa vez vou fazer a moda antiga. Que nojo! Esse não é o procedimento mais agradável. É isso aí. Só precisamos remover as marcas de acne do seu rosto. Agora, preciso limpar a sua pele. Mas onde estão os lenços umedecidos? Hum, não há nada aqui. E aqui? Sam, onde estão os lenços umedecidos? Esqueci de entregar eles pra você. Eu tive que lutar por isso naquela loja. Obrigada, ó bravo cavaleiro. Por mim e por nossa boneca que logo ficará linda. Então, você já quer usar isso? Ainda não, Sammy. Ah, mas Sue, por favor. Fiz isso especialmente pra você. Pelo menos dê uma olhada. Ok, vou abrir esse saquinho. Mas isso não significa que eu queira uma transformação. Uau! Veja essas unhas. É inacreditável. Elas são lindas, mas são tão longas. São muito confortáveis para coçar as costas. Eu gostaria de ter unhas iguais. Sabe, eu posso fazer isso acontecer. As unhas são tão confortáveis. O ajuste é perfeito. Posso até jogar videogames com facilidade. O que ele disse? Aham. Sério? E o que aconteceu depois? Eu te pidava. Isso é ultrajante. Gosto de saber que vocês estão se divertindo. Mas quando começa a minha transformação? Desculpe, nos deixamos levar. Vamos começar agora mesmo. Em primeiro lugar, vamos cuidar das sobrancelhas com essa cera especial. Você precisa ter cuidado pra não remover pelos demais, sabia? Sim, eu sei disso. Ai! Desculpe, eu sei que está doendo. Agora você tem um formato de sobrancelha perfeito. Eu também gostaria de ter esse formato. Basta dizer sim para uma transformação. Ainda estou pensando, Sammy. Vamos passar para a maquiagem propriamente dita. Vamos começar com a base pra deixar a pele uniforme. Vai ser muito divertido. Essa esponja é muito prática. Você pode até mesmo firmar na mão. Assim. Vamos criar uma camada de base perfeita com efeito esfumaçado. Não dormiu o suficiente, não é? Eu também. Mas não se preocupe. O corretivo resolverá o problema. Certo. Isso esconderá a falta de sono. Vamos aplicar aqui sob os olhos. Agora vamos esfumaçar isso também. Su, como está indo? Oh, esse pincel é perfeito para o blush. Por falar nisso, temos um bronzer aqui. Então vamos fazer alguns contornos agora. Vou destacar as maçãs do rosto. A textura é simplesmente perfeita. Ei, onde está a paleta facial com o iluminador e o blush? Eu adoro iluminadores brilhantes. Devolva isso pra mim. Ei, ainda não terminei. Acrescenta um pouco de blush pra que ela pareça feliz e descansada. E isso fará com que ela brilhe como um diamante. Essa paleta de sombras é muito legal. Eu a adoro. Qual cor devo escolher? Rosa, é claro. O que mais você poderia dizer? O que você queria de mim, Su? Eu sei tudo sobre o rosa. Misturei os tons pra deixar a cor ainda mais brilhante. Não devemos nos esquecer do delineador de olhos preto pra completar o visual. Sammy, preciso do rímel. Oh, obrigada. Esse é o meu tipo de pincel favorito. Ele está funcionando. Eu testei como você pode ver. Su, dê uma olhada nisso. Testei o brilho labial. Na verdade, ele fica bem em você. É uma ótima escolha, Sammy. Essa cor combina perfeitamente com ela. Perfeito. Sim, parece incrível. Uau! Você está uma beleza. Obrigada. Fico muito lisonjeada. Agora, vamos cuidar do penteado. Ele finalizará a nossa transformação. Então, que tipo de penteado é esse? Uau! Esses rabos de cavalo estão lindos. Uau! Eu sempre sonhei com um cabelo assim. Será que isso é adequado pra mim? Você está esplêndido. Mas esse cabelo de papel é pra nossa namorada de papel. Ficou muito legal nela. Su, veja! Encontrei um saquinho especial. Oh, tudo bem. Ah, temos um morango e um tipo de saquinho cego. O que será que é? Vamos dar uma olhada agora. Ah, o morango é um tipo raro. Finalmente! Minha coleção está completa. Isso é exatamente o que estava faltando. Posso ficar com ele? Claro que sim. Uau! Não posso acreditar. Obrigada, Sam e Sue. Vocês foram incríveis. Não preciso agradecer. Su, trabalhamos muito hoje. Isso foi muito inspirador. Sim. Você sabe o que mais podemos fazer? O quê? Do que você está falando? Vamos fazer um desfile de moda. Ou vamos. Vou ser a primeira. Volto já. Por quanto tempo mais? Me dê apenas um segundo. Aqui estou eu. Gosto muito dessa roupa, mas acho que ela é muito brilhante para o dia a dia. O que você acha? Você está ótima. Está muito na moda agora. Eu dei oito de dez. Sem perguntas. Ótimo. Preciso me trocar agora. Eu me pergunto o que virá a seguir. Isso é realmente confortável. Mas acho que não posso sair assim. Ou será que posso? Você não precisa sair de casa. É a alta moda do home. E é nove de dez. Vamos fazer um... Ups. Uma demonstração bônus, por favor. Vamos lá, Su. Tenho certeza de que você tem mais alguma coisa. Ah, muito bem. Tive uma ideia. Esse tipo de aparência é simples. O que você acha? Essa é a melhor. Dez de dez. Mas essa é a minha roupa normal. Sempre me visto assim. Isso combina com você. Você está perfeita. Se você diz, amigos, nos deem um polegar pra cima e não deixem de se inscrever. Tchau, tchau. Vejo vocês em breve em nossos próximos vídeos. Tchauzinho. Ah, esse é um sonho que se tornou realidade. Meninas, repitam comigo. Aham, aham. Viva! Ok, você gostaria de ir a uma festa com suas amigas. Mais alguma coisa? Não desmai antes de terminarmos de escrever seus sonhos. Concentre-se para que possamos criar um mundo perfeito. Ei! Ou nossa, assim não. Vamos entrar em sua cabeça para saber mais sobre seus sonhos. Ótima ideia! Barbilândia, aqui vamos nós. Ah! 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 O que está acontecendo? Ah! Ah! Que viagem maluca ao mundo dos sonhos. Onde está a Barbie? Ah! Ah! Aqui está a minha guia para a Barbilândia. Ei! Espere por mim! Ah, eu sempre sonhei em caminhar pela praia todas as manhãs. Ok, você já está aqui. O que mais? Ah, bem. Quero jogar vôlei. Oh! Meus desejos estão se tornando realidade tão rápido. Cumpra minhas promessas. Quer mais alguma coisa? Ah! Um... Um maiô. Quero um lindo e vintage. Então vamos começar. Legal! Não se preocupe com isso. Sua e eu estamos assumindo o controle. Pegue isso, por favor. Semi tem razão. Tem os moldes de qualquer tecido para o maiô perfeito. Tadá! Quem vai costurar? Que seja você. Ele ficará pronto logo, logo. Ok, Barbie. Está na hora de provar. Vá para trás da tela e rápido. Ah! Seu traje de banho está pronto. Aqui está. Oh! Aham! Ah! Estou pronta. Como estou? Uau! Ficou muito bem em você. E rosa também é minha cor favorita. Assim como a da Barbie. Oh! Obrigada! Estou de volta bem na hora. Praia de Barbilândia. Cheguei! Hahaha! Oh! São de graça? Uau! Agora eu quero nadar. Ui! Hahaha! 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 Ah! Eu também adoraria mergulhar na piscina. Barbie! O que aconteceria depois de nadar? Eu tomaria um banho de sol. Ah! Tão relaxante. Mas está muito quente. Eu perdi meu chapéu. Podemos resolver isso também. Su, me ajude. Claro, já sei. Faremos um chapéu elegante com uma aba larga. O que você acha? Isso não parece um chapéu pra mim. Ei, o quê? Você pegou um pedaço de mim? É apenas uma tampa de garrafa. Faremos a parte de cima do chapéu com ela. Agora um pedaço de cordão e uma decoração está pronto. Su, você não acha que a parte interna do chapéu parece um pouco estranha? É só colorir. E pronto. Isso protegerá qualquer pessoa de queimaduras solares. O que mais posso fazer em meu mundo perfeito? Depois de tomar sol, preciso de um bom tratamento de beleza. Hã? 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 Eu acho que nossa Barbie precisa relaxar em um spa. E já sei onde vamos organizar isso. Eu cuidarei das decorações. Fique de olho. Barbie e eu adoramos rosa. Apenas um uuuh e as paredes estão prontas. E aqui está o local perfeito pra banheira. Hã? Hã? Aqui está ela. Dê um polegar pra cima e não reclame. Hã? 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 E também encontrei esse lindo puf. Precisamos de mais móveis. Eu encomendei um armário novo. Legal. Encontraremos lugar pra tudo. Ups. Não fui eu. Sammy, você está escondendo alguma coisa aí? Você realmente precisava perguntar? Não consigo viver sem surpresas. Ufa. Vamos cobrir a parte superior para as fadas das luzes não escaparem. E vamos colocar duas colunas. Puro luxo. Colunas? Será que fiz isso pra nada? O que devo fazer com elas agora? Sammy, temos dois armários. Vamos colocar sua decoração nesse aqui. Perfeito. A Barbie também queria um sofá. Veja, eu consegui um. Ele só precisa de um assento. E também de algumas almofadas extras. Uau. Esse lugar parece ótimo. Eu sempre quis ter uma sala de spa. Ufa. Tem até luzes aqui dentro. Muito obrigada. Fico muito feliz que tenha gostado. Aproveite muito. O que mais está faltando em seu dia perfeito? Isso é um arraso. Certo, amigos? Eu quero uma festa. Convidar meus amigos e dançar a noite toda. Vamos ver. Eu não tenho nada de bom. Pense, Barbie. Pense. Sempre dá pra pedir algo. Você está certo. O problema foi resolvido. Aham. Olá. Gostaria de pedir os melhores donuts que você tem. Os mais deliciosos. Entendi, senhorita. Uma entrega para a senhorita Barbie. Aqui está. Essa é a receita dos melhores donuts da Barbie. Podemos assar eles em uma fogueira. Como se fossem Marshfellows. Vamos provar. Aham. Muito bem. Estou indo. Assam bem, meus preciosos. Acho que eles estão prontos. Su, dê uma mordida. Eu não conto pra ninguém. E quanto a Barbie? Ah, tá bem. Oh, Sammy. Vamos continuar cozinhando. Vou acrescentar uma cobertura colorida e deliciosa. Donuts, venham cá. Su! Coloque tudo dentro da embalagem. A Barbie está esperando. Ok, eu entendi. Mas, ei. Onde está o Ken? Está na hora da entrega. Agora é por minha conta. Obrigado. Olá, serviço de entrega. Você é o melhor. Oh, desculpe. Que vergonha. Oh. Sorrisada é linda. Posso convidá-la para sair um dia desses? Sinto que fomos feitos um para o outro. Somos almas gêmeas. Claro que sim. Quero sair com você até mais tarde. Aham. Não posso esperar. Ai. Eu ligo para você. Que gracinha. Ufa. Vamos ter um encontro romântico. Esse cara, o Ken, me convidou para uma festa. Quase todos os meus sonhos se tornaram realidade. Você deve usar o seu vestido mais deslumbrante para conquistá-lo. Oh. Oh. Oh, meu cheddar. Não tenho nada para vestir. O que vou fazer? Oh. Não entre em pânico. Eu vou te ajudar. Vai dar tudo certo. Primeiro vamos arrumar o seu cabelo. Sammy, pegue alguns rolinhos, por favor. Barbie, respire fundo. Su faz os cachos mais lindos. Você vai ficar boca aberta. Oh, Sammy, obrigada. Tentarei não decepcionar ninguém. E você pode assistir a outras transformações da Barbie em nosso canal. Preste atenção. Eu sei como podemos acelerar a transformação. É só fazer o uau. Não saiam daí. Ainda não terminamos. Eu vou me atrasar. Você está um passo mais perto do vestido dos seus sonhos. O quê? E aí? Eu ajudarei na próxima etapa. Uau. Já parece tão legal. Mas com certeza precisamos de um pouco de glitter. Glitter é o que eu mais gosto. Vamos usar um pouco mais. Vamos nos livrar do brilho extra. Mas não muito. Veja como o vestido é lindo. E daí? Como estou? Ainda não terminamos. A fada madrinha está carregando seus sapatos. Mas não são de cristal. A entrega das fadas chegou. Espero que nada se transforme em uma abóbora hoje. E a sua transformação está pronta. Dê uma olhada. Isso é incrível. É o visual perfeito para o encontro. Uau. Isso está realmente acontecendo. O Ken já chegou. Que legal. Oh, meu Deus. Isso tudo é de verdade? Obrigada, Sammy. Tchau, senhor. Tenha uma bela noite. Obrigada, Sammy. Obrigada. Nossa sessão de terapia dos sonhos ajudou? Todos os meus desejos se tornaram realidade. Eu só precisava me decidir e dar o primeiro passo. Ah, Sammy, vamos lá. Está tudo bem. Estou feliz por ter feito parte disso. Os slimes são tão sentimentais. Dê um joinha se você gostou da jornada mágica da Barbie. E mande suas bonecas para minha terapia dos sonhos. Tchauzinho. E gravando. Não, não, não. Assim não vai dar. Eu pedi um drama. Cadê as emoções? Tem alguma coisa estranha em toda essa história? E agora? Você tem autorização para estar no set? Este é o novo roteirista. Ele é promissor. Dê uma olhada, senhor diretor. Promissor, é? Hum. Uhum. Hã? Oh, minha nossa. Oh. Isso é genial. Era bem o que eu precisava. Vamos filmar imediatamente. Uhum. Eu vou ficar famoso. Cena 1, tomada 1. Ação. Esta história aconteceu há muito tempo atrás. Quando mãozinha tinha acabado de nascer. Está na hora de ir para a cama, pequeno. Sua querida mamãe já está aqui. Ela ia cantar uma canção de ninar quando de repente... Pronto, pronto. Meu bebê não chore. A mamãe sabe como te acalmar. Aqui está uma mamadeira quentinha bem deliciosa. Isso é o que eu chamo de truque profissional. Se estiver com fome, faça assim. Ei, isso não está no roteiro. Estou improvisando. Continua, Su. O bebê mãozinha comeu bem. E seu humor melhorou na hora. Mas você lembra do que os bebês fazem depois de tomar mamadeira? Você está fazendo barulho de novo. Quietinho. Ou vai acordar toda a vizinhança. Alguém precisa trocar a fralda. Oh, oh. Mamãe, temos um problema sério aqui. Não entre em pânico. Conheça um especialista muito bom. O doutor Sam está aqui. Para a clínica agora. Te encontro lá. Aqui está a ambulância. Vamos. Olá. O doutor Sam vai recebê-los em breve. Enquanto isso, vamos preencher a papelada. E vou preparar tudo o que é preciso para o tratamento do nosso paciente. O que é isso? Um botejador de vitaminas. Bom, muito bom. Mas precisamos de mais lenços. Oh, temos muitos em estoque. Uou. Eu quis dizer lenços umedecidos. Aqui está. Que falta de educação, Susan. Bem feita essa etapa. Vamos começar a colorir. Espere. Você cores mais vivas, Su. Afinal, é um canal infantil. É isso mesmo. Bem, vamos começar. Agora precisamos recortar perfeitamente. E vamos para o quarto do hospital. O quê? Onde é? Enfermeira! Estou aqui. Pare de gritar. Eu vou mais rápido que posso. O médico e os pacientes estão chegando. É melhor nos apressarmos. Isto vai aqui e estamos prontos. Por favor, pode ir e não se preocupe com nada. O médico vai te atender agora. Olá, bebê mãozinha. O doutor vai curar o seu dodói. Vamos lá. Primeiro precisamos tratar o local machucado. E agora você precisa ter um pouco de paciência. É um analgésico. Calma, mamãe. Não assuste o bebê. Uau, como ele é usado. Mais um pouco. Ótimo. Agora todas as suas espinhas irão desaparecer diante de nossos olhos. Ah, deixa eu ver. Hã? Su, você esqueceu uma. Ai, o que você está fazendo? Oh, desculpe, Sammy. Eu te confundi com a parte traseira do bebê. Só falta um pouquinho. Estamos quase terminando. Precisamos de pomada pra assaduras. Tá chegando. Só preciso de alguns segundos. Então, uma concha da praia, uma pena de fênix, algumas escamas de sereia. E aqui está o meu... Ai, esse é o meu creme. Receita especial. Tem certeza disso? Uh, eca. É melhor usar a boa e velha pomada para assaduras de bebê. Precisaremos de só um pouco disso. Aproximadamente esta quantidade. Leve o restante pra casa e aplique pela manhã e à noite. E tudo ficará maravilhoso. Bem como você está agora, bebê. Muito bem. Um garoto tão corajoso merece um pirulito. Enfermeira louca por doces. Aqui. Isso é pra você. E não fique mais dodói. E ação! Que incrível! Fabuloso! Muito obrigado! Você é um talento. E eu sou um grande talento. Alô? Sim! Aham! Obrigado! Sim! Entendi! Su! Qual é o problema? A Slime Flix está pronta pra comprar o nosso filme. Mas só se fizermos uma sequência agora. Nesse caso, não saiam daí, amiga. Para filmar a continuação da nossa história, precisaremos de mais atores. Vamos dar uma cor a eles. A mamãe mão tem um lindo tom de batom. Estou procurando um assim há muito tempo. E o papai mão terá um bigode incrível. Pelo que entendi, está na moda agora. Quê? Oh! Oh! Então agora tudo isso precisa ser cortado. Quê? Ah! As meninas decidiram nos ajudar. Espere um pouco. A Enid pode cuidar disso sozinha. E eu posso te usar pra outra coisa. Ok. Só mais um pouquinho. Acho que essa se parece com você, né? Doutora Vandinha? Nunca ouvi falar dela. Eu só trabalho com o doutor Sam. Improvise, Sam. E você é um talento. Bem, onde estão os atores? Obrigada pela ajuda, Enid. Um, dois, três. Bem, estamos prontos. Curtam aí, amigos. Vamos começar. O vírus desconhecido foi encontrado na cidade de Mãozinha. Uma categoria particularmente vulnerável da população são as mãos. Ou seja, as palmas. Ah, não! Tem algo errado. É por isso que eu sempre lavo bem as mãos. Oh, mamãe, você também. Até o bebê ficou doente. Que pesadelo. Precisamos ir ao hospital com urgência. A desinfecção é necessária aqui. Não vou deixar uma única bactéria ou vírus. Nesse meio tempo, a família Mão já está na enfermaria e pronta para o tratamento. O estojo da Cruz Vermelha contém tudo o que é preciso. A doutora Vandinha está pronta para começar. Leve bem as mãos antes. Para começar, trataremos a inflamação com antisséptico. Vou pegar um pouco de algodão. E cuidadosamente, dê batidinhas no seu... Ah, você entendeu. Próximo, por favor. É isso aí. Ótimo! Para que o bebê não fique tão nervoso, precisamos distraí-lo com alguma coisa. Oh, meu precioso! Ei! Mas tudo de bom para as crianças, né? Olha que doces lindos! Muito bem. Mais alguns movimentos e pronto. Este é o medicamento contra a dor. O bebê é o primeiro. Mamãe, você é a próxima. Ótimo! E finalmente temos... Papai? Oh, onde você está indo? Fique quieto! Não dói tanto assim, não é? Alguns segundos para que o medicamento vá ser feito. Então, pum! Sim, só que teremos esse puff um pouco menos grandioso. Ah, que pena! Se ao menos o personagem voasse pra longe com um puff desses, pra Marte e lá... Tive uma ideia para um novo filme! Vamos lá! Vou escrever antes que eu esqueça! Oh, oh! Parece que o efeito do remédio está passando. Aguente um pouco mais, garotão. Em alguns segundos você estará com um novo. Ainda bem que os slimes não têm espinhas. Ei, bebê! Olhe pra mim! Amigos! Curtem e apoiem nossa gloriosa família Mão! Estamos passando para o último estágio de tratamento. Deixa eu aplicar um pouco de pomada para aliviar a inflamação. O quê? Tá dando cócegas? A propósito, mamãe, você também pode passar no rosto. Testado por mim! E por último, mas não menos importante, o paciente de hoje. Ok, agora está tudo acabado. Tratamos todo mundo. Muito bem! Obrigada, doutora Vandinha! Espero que agora todos se lembrem de lavar bem as mãos. Isso é tão comovente! E tão realista! Simplesmente brilhante! E o prêmio principal na categoria Melhor Diretor de Cinema vai para... Slime Sensa Pekka! Palmas! O quê? Eu? É verdade? Sério? Isso é uma surpresa! Eu nem preparei um discurso com antecedência! Eu realmente gostaria de agradecer imensamente a todos que acreditaram em mim... Com licença! Olá! Ei, você está dormindo aí? Quanto tempo teremos que esperar pelo nosso pedido? Três sorvetes grandes, por favor! Sim! Desculpe! Vamos torcer para que um dia o Sam se torne um grande diretor! Se você gostou desse episódio, clique no botão de curtir e não se esqueça de se inscrever em nosso canal! Tchau!